Eita! Ah, isso é boa. Esse daqui é quem? Doutora Gildo, o novo diretor do hospital. Bem-vindo, Doutora Gildo! Bem-vindo! Bem-vindo! Surpresa! Deteste surpresa, hein? Não gosto de surpresa porque eu tenho trauma de surpresa por causa da Nancy. Desculpa, Doutora Gildo, mas quem é Nancy? É a mesma mulher. Um dia eu cheguei em casa, ela estava com outro homem, o porteiro, fazendo uma surpresa. Eu falei, pô, se você vai fazer surpresa, me avisa. Porque eu chego mais tarde em casa e não sou obrigada a ver essa cena. Eu entendo. Eu entendo, senhor. Sabia? Eu também já fui traída. Olha, isso deixa a gente ir muito pra baixo. Ela me traiu porque eu tava pra baixo, né? Me traiu, virou pra mim. E o que ela falou pra mim é... Ah, você não pode mais usar cueca box. Por que cueca box? Porque seu pinto já não luta mais, ó. Há tempo. Gente! Oba, oba! Olha o que tem aqui. Olho de sogra, beijinho, cajuzinho. Não, não, não. Não quero nem fazer olho de sogra, que eu já me lembro da minha sogra. Aquela mulher tinha que fechar o olho e... Olha, aquela tinha que ficar chão, hein? Porque aquela era só só porque ela vinha com um beijinho pela frente e por trás falava que eu carregava no meio das pernas um cajuzinho. Aí ela pegou pesado mesmo. Mas o que tem aqui? Coxa. Coxa é a única coisa de pobre que eu como. É. Mas tá fria pra cacete. Eu não vou nem comer. Pois é. Mas aí é que o senhor tocou num ponto muito importante pra gente. É. Sabe, doutor Agildo? É que é o seguinte. A gente tá sem micro-ondas no momento. A gente já teve o micro-ondas, mas ele quebrou. E aí o antigo diretor aqui do hospital prometeu pra gente que ele ia comprar o micro-ondas, mas ele não comprou. Ele pegou o dedo e meteu o pé. A gente não sabe com onde que ele foi parar. Entende verba nenhuma. É difícil de entender quando você... É difícil de entender mesmo o que ela fala. Mas ela quis dizer o seguinte. Que o antigo diretor desviou a verba e não comprou micro-ondas para os funcionários. É isso. Veja que situação. Quem não desvia? Quem não desvia? Deixa eu me apresentar decentemente. Eu sou o doutor René, dermatologista aqui do hospital. Então qualquer cuidado que o senhor precise com a acne... Aqui ninguém se preocupa com espinha. É que pobre só se preocupa com espinha quando vira fulhu. Já estourei um que veio... Vem no meu óculos aqui, ó. Vem aqui, ó. Ficou aqui. Delícia. Vamos comer então, gente. É, vamos comer. Ah, como é que isso aqui é? Não, mas vai. Não, mas vai. Tem tanta coisa aqui, ó. Ah, pra merda. É, sem paciência hoje. Ah, eu vou levar pra ele o machuzuba. É o machuzuba, ele conta. Tudo o que fizemos. Ficou tudo maravilhoso. É o machuzuba. É o machuzuba. O que é isso? Que festinha é essa? O que é que tá acontecendo aqui nesse hospital? Dura bagunça? Não, doutor. Doutor Maucaurelli, é o seguinte. Aqui, esse daí é o doutor Agildo, o novo diretor do hospital. Ah, doutor Agildo. Muito prazer, doutor Marco Aurélio. É, prazer. Seja bem-vindo. Ah, muito obrigado. Prazer do médico é quando ele dá o atestado. Aí que eu não apertei a mão dele, eu não vou deixar de passar o álcool gel. É, sinceramente, tá? Aliás, até pra ele falar com o senhor, eu quero já um atestado pra amanhã, que amanhã eu já não quero vir, quero folga. Doutora Agildo, a gente aqui respeita o profissional da saúde, e eu particularmente, amo meu diploma. Casa com ele, que é o único canudo que vai funcionar a vida inteira. Porque com uma idade, ó... O que o senhor achou da decoração, hein? Foi feito de coração. Você sabe que quando tinha festinha na minha escola, eu ficava até tarde enchendo bola com os meus amigos. Já não tenho idade pra encher bola com os amigos, não. Aliás, minha bola tá murcha. Só não está mais murcha porque vocês não param de puxar meu saco, né? Não sei quem é mais puxar saco aqui dentro. O doutor René, ficou ótimo essa decoração, mas isso aqui me faz lembrar um pouquinho a política brasileira, né? O dinheiro que é gasto nem sempre com o que precisa. Ah, isso é verdade, sabia? Eu gastei dinheiro tempos com a Nancy, e deu no que deu. Ela que acabou dando.